Deixa eu ler aqui um comentário do meu amigo Cruzatti que mandou o superchat, aleluia alguém mandou o superchat seus lascados, então o meu lascado amigo mandou, Felipe Cruzatti beijo meu irmão, pergunta boa com a Harley a caminho de uma exclusividade cada vez maior como o Paulinho avalia a continuidade do negócio pode se tornar caro a ponto de inviabilizar para o proprietário e para a mecânica essa é uma pergunta boa, eu acho que eu sei que você vai responder mas eu acho que você vai responder também de uma forma, você é um cara muito franco Paulinho, eu gosto disso em você você é um cara que fala mesmo, você não tem eu digo que você é político, mas você também fala mesmo você fala doa quem doer eu imagino o que você vai falar o que você acha dessa exclusividade para uma vez maior vai inviabilizar? tem algumas situações que vai acontecer primeiro a gente está numa crise mundial e assim está todo mundo brigando para sobreviver inclusive a Harley o que uma empresa tem que fazer para sobreviver? ou ela baixa a qualidade ou ela baixa custo então a Harley eu vi com essa posição dos donos que eles não estão focados em baixar a qualidade igual já aconteceu um tempo atrás com a AMF eles querem manter a qualidade das motos aí vão enxugar a estrutura produzir menos motos menos modelos menos cores para custar menos para ele para no final das contas dar mais lucro para a empresa sobreviver esse é o ponto chave que a empresa tem que fazer tem que subir a moto tem que subir isso aí infelizmente é o que eles estão apostando agora o lançamento das motos novas a gente conversou eu acredito não volto a falar isso não sei informação da Harley não escutei falar não sei nada isso é uma opinião minha o público que mais vai estar sem dinheiro daqui para frente até estabilizar é o público mais jovem então é o público que eles iam tentar uma moto no mercado para ver o que ia dar agora assim eu acho que mercado faz mais de 25 anos que eu trabalho com oficina todo mundo que trabalha direito sobra serviço eu acho que assim subiu o preço começou a diminuir a quantidade de motos eu creio que vai diminuir a quantidade de concessionárias no Brasil porque não vai vender tanta moto igual vendia antes eu creio que é uma das coisas que vai acontecer mas tem muita Harley no mercado o que pode acontecer é as oficinas que trabalham de forma errada e sumindo isso é a verdade sempre vem à tona então o pessoal que trabalha de forma incorreta vai sumindo eu sempre estou buscando atender as motos principalmente zero tenho clientes que confiam no meu trabalho tenho uma CVO esses dias o cara acabou de comprar uma CVO 2020 vai fazer um kit 131 abre o motor da moto inteira então eu tenho que estar antenado com as novas tecnologias as motos novas se for isso aí eu tenho que buscar buscar informação então eu creio que por um bom tempo eu ainda estou no mercado aí começou a faltar não tem muita Harley eu vou ter que abrir para as outras motos eu sou mecânico é o que eu sei fazer então eu sabia que você ia responder a isso porque foi mais ou menos o que a gente conversou eu gosto muito da forma como você fala Paulinho eu gosto muito do seu jeito você é político mas é um franco atirador também e eu gosto desse seu estilo mas assim você não acha você já respondeu essa minha pergunta mas eu vou ser redundante você já disse se você tiver que buscar e abrir para outras marcas você vai abrir porque você é mecânico ponto isso aí você já responde tem um amigo meu que tocava rock and roll gosta de rock and roll mas chegou uma época na carreira dele que tocar sertanejo pagava muito mais aí ele falou cara eu vou tocar sertanejo não quer dizer que eu goste de sertanejo então ele falou isso é minha profissão que eu sei fazer eu sou músico eu vou tocar sertanejo eu gosto de rock and roll então ele foi fazer o que estava pagando para ele mas no momento eu migrei do carro para isso eu amo moto sempre gostei mas assim eu trabalhei até meus 30 anos de idade sem ter uma semana de férias cara é embaçado isso parece que não mas passa ano passa ano passa ano passa ano você vê a galera viajando e curtindo não sei o que você é só lá na luta na luta levando porrada então assim foi uma das coisas que eu tive um pouco de dificuldade porque eu cresci com o meu avô na oficina então eu fazia em parte para honrar ele a hora que eu levei uma rasteira de um tio meu aí eu aí eu larguei mão falei não não dá mais eu fazia por um propósito e aí eu migrei para a parte que eu gostava que era as motos mas é muito mais tranquilo eu consigo tirar uma semana de férias com a minha família se eu precisar eu consigo viajar para fora ficar uma semana 10 dias fora do país estudando com o carro era impossível isso a gente tinha que estudar de noite ao fim de semana deixa eu encher tua bola aí você merece esse cara é muito gente fina Tiago Lazari esse cara é muito gente fina falando de você Paulinho passando pela oficina fui muito bem recepcionado eu acho que você merece ler um troço desse aí porque você realmente você tem um trabalho diferenciado e cara não é fácil você empreender e aí vou lá vou perguntar você não fica eu sei que você já respondeu mas não dá aquela preocupação cara vai diminuir a quantidade de Harley vai cara porque tudo bem existe uma quantidade de Harley rodando mas essas motos vão ficar cada vez mais antigas eu sei que quanto mais antiga melhor pra você que você vai ter mais trabalho porque é normal mas você não vai ter um novo novas motos sendo despejadas no mercado despejadas de forma positiva que eu tô falando mas não vai ter nova moto porque cara a mais barata custa 84 mil por mais que você diga assim tá mas o meu público é um público de performance é um público que tem condição e é um público que tem condição de manter uma Harley Harley não é barato tá gente quem tá achando que vai chegar na oficina padrão garage hand e aí quanto é que fica mais barato não compra uma Harley não compra uma Harley porque parou a moto na oficina já tá cobrando a mão de obra pra diagnóstico e é isso que eu queria que você falasse pro cara fala aí não precisa dar uma de bonzão ou de bonzinho ou de querer fazer eu sei que você não é assim mas dá real aí pro cara que quer comprar uma Harley pro cara entender que Harley não é só pra quem tem grana não tá você pode ser um cara que batalha e compra uma Harley mas o problema é você manter um troço desse então dá uma real aí pro cara que tá sonhando com a Harley eu acho que assim público sempre vai ter por mais caro que seja vai diminuir a quantidade mas sempre tem tem uma galera no Brasil que tem muita grana então assim pode diminuir aí a gente tem que se adequar ver na hora o que vai acontecer pode ser que acabe todas as oficinas prêmio do Brasil que a galera só quer gastar com gambiar vira tipo Mad Max a gente não sabe o futuro a gente tem que ir se adaptando sobrevive quem se adapta mais rápido isso aí não tem jeito eu creio em Deus e eu boto minha vida na mão dele e a gente vai com o direcionamento dele sempre trabalhando da maneira correta esse começo de pandemia eu levei umas porradas no começo tipo assim tive que ser ser homem e agora eu faço errado eu faço certo e aguento a burduada aí tipo Deus vem com provisão aí você não parou não parou graças a Deus que a nossa área pôde continuar mas assim tem 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 algumas coisas que acontecem no Brasil nos outros países acontecem menos porque o pessoal lá fora tá acostumado a dar manutenção e aqui no Brasil na década de 90 80 era batata 90 já começou migrar um pouco antes na década de 80 pra você ter um carro você ia ter um carro com 30 anos era caro aí começou a popularizar e financiar em 40, 50, 60 meses ficou fácil comprar carro e aí o pessoal comprava carro muito fácil mas não cuidava aí começou a desvalorizar muito o carro e aí o pessoal começou a cuidar menos ainda porque desvalorizar falava ah eu vou arrumar pra quê se eu vou vender ninguém vai pagar nada então isso foi um negócio que cresceu no mercado nacional dessa cultura de falta de manutenção e aí pra quem sobra isso normalmente pra quem não tem dinheiro eu tinha uma Land Rover o ano passado meu carro me deu felicidade por dois anos e uma desgraça por mais dois anos eu não achava quem arrumava o carro gastei 20 pau e vendi o carro por 19 em um ano qual que você tinha? então uma Freelander 2 nunca mais o que era a marca péssimos profissionais que eu encontrei pode ser que tenha profissionais bons no mercado mas o que eu encontrei fui atrás dos melhores que eu tinha de referência mas só me dei mal gastei dinheiro fiquei sem o carro e por fim eu vendi pra me livrar então assim acontece com a Harley você pegar um cara que tem dinheiro e não cuida ele vai andar aí um ano dois a moto não vai quebrar só que aí quem pegar a moto vai tá cheio de coisa pra fazer e aí às vezes não é o cara que tem dinheiro o cara tem uma situação um pouco mais simples aí tem que buscar eu falo sempre que for comprar uma Harley tenta buscar procedência leva pro mecânico avaliar porque se tiver coisa pra fazer normalmente vai ficar caro você pega a moto mais barata lá tá 45 a média tem uma que você achou por 40 às vezes nessa de 40 tem 10 pau pra você fazer então não vai ser 45 vai ser 50 né